Quais são os nove públicos? Para começar, existe o público, tem um público aqui que eu vou chamar de público desconhecido, pode ser anônimo também. Esse desconhecido é um sujeito que não te conhece, nunca comprou de você. Esse é o público desconhecido. É lógico que o custo de venda, o custo de aquisição do cliente, para o público desconhecido, é gigantesco. Você gasta muito dinheiro para conseguir vender para esse cara, simplesmente porque ele não conhece você. Agora, lá em último lugar, ou em primeiro lugar, na verdade, existe um outro público que eu vou chamar de cliente recorrente. O cliente recorrente é aquele público que já compra de você muitas vezes. Então, o custo de aquisição desse cliente, o quanto você gasta para fazer uma venda, é o mais baixo possível, porque você manda uma mensagem para ele e ele já compra. Legal? Então, entre o desconhecido, que a maior parte das empresas só tenta vender para ele, e o cliente recorrente, que pouquíssimas empresas vendem para ele, a maior parte das empresas ignora o cliente recorrente, existem vários outros públicos aqui. Então, vamos ver quais são eles. O primeiro público, depois do desconhecido, você tem um público que a gente vai chamar de seguidor. O seguidor é o público que segue você nas mídias sociais. Ele é um público relativamente frio, relativamente frio, mas ele é um público muito importante, porque quanto mais seguidores você tem, mais você consegue transformar esses seguidores em um lead. O que é um lead? Um lead é um contato. Agora, imagina o seguinte, você concorda que o CAC do desconhecido, o custo para você fazer uma venda para um desconhecido, ele é maior? Você gasta mais fazendo venda para desconhecido do que vendendo para seguidor? Porque seguidor meio que te conhece já. Ele já está seguindo suas ideias. E se você conseguir o contato desse seguidor, o lead, o CAC é menor ainda. E o CAC do cliente recorrente é menor ainda. Então, o que acontece aqui? O CAC, ele aumenta. Aqui, de baixo para cima, você tem um aumento no custo da venda. Você gasta muito mais para vender para um desconhecido, muito mais esforço, muito mais tempo, do que você gasta para vender para cliente recorrente. Então, a mágica disso daqui é que você sempre comece vendendo. Para quem tem o CAC mais baixo, ok? É, o cliente recorrente não tem mais CAC, eu coloquei aqui, mas está certo. Foi só para exemplificar. Vamos colocar aqui custo da venda, vai? Vamos tirar CAC aqui, que tecnicamente não é isso. Então, vamos colocar aqui custo da venda. Custo da venda. Vamos ser tecnicamente corretos aqui. Então, aqui é o custo da venda. Sempre existe um custo, nem que seja o teu telefonema, mas existe um custo. O CAC, vamos tirar o CAC daqui também, porque deve ter gente, daqui a pouco vai ter gente perguntando o seguinte, Conrado, o que é CAC, pelo amor de Deus? Vamos botar custo da venda em todos, que aí fica mais fácil. Custo da venda. O que é o custo da venda? É o quanto que custa, obrigado, Ricardo, quanto que custa você fazer uma venda? Porque, por exemplo, o desconhecido, para esse desconhecido aqui, de repente, para esse cara aqui, de repente, custa 12 visitas na empresa dele. E para o cliente recorrente, custa uma mensagem de WhatsApp. Ok? Uma mensagem de WhatsApp. Ou seja, o custo dessa venda é muito menor do que o custo da venda para o desconhecido. Tudo bem? Então, vamos lá. Quais são os próximos públicos? Então, eu tenho, o seguidor, ele tem um lead. Só que, uma dada hora, eu tenho um público aqui que eu vou chamar de quase cliente. Quase cliente. O que é o quase cliente? O quase cliente é aquele sujeito que está quase comprando de você. Ele está em dúvida se compra de você ou não. Ele está ali, né? Pô, será que eu compro? Não sei. Será que eu não compro? Esse cara está em dúvida. Esse quase cliente, ele tem também um custo da venda menor do que o desconhecido, porque ele já está ali, né? O que você tem que fazer para vender para esse quase cliente? Aqui, você tem que usar persuasão. Então, todas as tuas ações aqui vão ser ações de usar gatilhos mentais e usar matar objeções. Então, eu tenho o público desconhecido, eu tenho o seguidor, eu tenho o lead, eu tenho o quase cliente e lá embaixo eu tenho o cliente recorrente. Só que o que acontece com esse quase cliente? Ele pode se transformar em um cliente de primeira compra. Então, eu vou colocar aqui, ele pode se transformar em um cliente, deixa eu baixar um pouco aqui para ele. Ele pode se transformar em um cliente, ou seja, ele compra uma vez, ele faz a primeira compra dele. Ou ele pode se transformar no que a gente chama de não-cliente. Ele vem para cá, ele se transforma no não-cliente. Quem é o não-cliente? O não-cliente é aquele sujeito que você tentou vender para ele, mas ele não comprou. E quem é o cliente de primeira compra? É aquele cara que você tentou vender para ele e ele comprou. Para cada um desses públicos tem um funil diferente, tem uma ação diferente. Só que o teu cliente de primeira compra, ele é um cara muito importante. Sabe por quê? Porque ele pode indicar para você um indicado. Indicado é um outro público, é o público de indicação. Então, você pode falar o seguinte, cliente de primeira compra, agora vai uma outra tática aqui. Cliente de primeira compra, o cara está ali, ou quase cliente, ele está ali vendo se ele vai comprar de você ou não. E aí você fala o seguinte para ele, quase cliente, já que você está em dúvida se você vai comprar ou não, eu tenho aqui uma proposta para você, que é o seguinte, se você me der o nome de pessoal do Instagram, vem para o YouTube, está bombando aqui no YouTube, vem para o YouTube, o link está na bio. Pensa o seguinte, se você, se você, eu estou desenhando aqui, você não está vendo aqui, mas eu estou desenhando. Então, vem para o YouTube para você ver o desenho. Então, se você, então eu tenho aqui o quase cliente, o quase cliente está em dúvida, ele está em dúvida, ele está cheio de dúvidas. E aí você fala o seguinte, o quase cliente, eu tenho aqui um negócio para você, se você me der 10 nomes de pessoas que você acha que faz sentido ganhar alguma coisa ou comprar alguma coisa aqui, depois eu vou falar essa tática. Faz o seguinte, eu vou te dar 10% de desconto. Eu te dou 1% para cada nome que você me der, no máximo até 10% ou até 20% de desconto. Esse cara olha e fala o seguinte, pô, cara, que legal, eu tenho sim indicações. Então, a dúvida dele some. Porque agora você pegou indicações, o cara comprou, então ele virou cliente para a primeira compra, e ele, assim que ele comprou, ele comprou com desconto e ele te deu os 10 nomes. Entendeu? Então, isso daqui, cara, é brutal. Isso aqui é brutal. Brutal mesmo. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu subir esse cliente aqui, vou subir esse cara, que vai ficar mais fácil aqui. Então, agora você tem o teu cliente recorrente. Só que você tem uma outra coisa também. Se você esquecer desse cliente, ele vira um ex-cliente. Você esqueceu dele, ele virou um ex-cliente. O que é o ex-cliente? O cara que não comprou mais de você. Faz um tempão que ele é o cliente antigo, é o cliente que foi ignorado. É o cliente que esqueceu de você. Então, aqui a gente tem o desconhecido. O desconhecido, que é aquele cara mais caro para você vender. Porque aqui você, cara, você não tem que tentar ficar vendendo para ele. Você tem que tentar vender para quem já é cliente seu. Depois ele se transforma em seguidor. Ele passa a seguir você. Depois ele vira um lead. Ele passa a... Ele te dá o contato dele. Depois ele vira um quase-cliente. Do quase-cliente, ele pode virar cliente de primeira compra. Ou ele pode virar um não-cliente. Depois disso, ele vira um cliente recorrente. Porque aí ele vai comprar de novo de você. E se você esquece dele, ele vira um ex-cliente. Então, a gente tem aqui o público 1. O público 2. O público 3. O público 4. Vou botar 4 no indicado aqui. Tá? 4. O público 5. O público 6. O público 7. O público 8. E o público 9. Ok? Então, é isso daqui. O público 9. Agora, quando você... Se você está com dificuldade de converter quase-clientes, faz o seguinte. Traz esse cara. Traz esse cara. Oferecendo uma condição especial, caso ele dê indicações para você. Cara, assim... Então, depois é só eu ligar para as indicações? Não. Tem um monte de coisas que eu tenho que fazer para fazer a indicação dar certo. Por que eu coloquei o indicado aqui? Só um pouquinho depois do lead. O indicado está aqui. Ele não está aqui. Lembra? O custo da venda, ele aumenta. O ex-cliente deveria estar até aqui um pouco em cima. Mas eu botei aqui embaixo, só para fazer sentido a ordem cronológica aqui. Mas imagina o seguinte. O teu indicado, ele é apenas um pouco melhor do que o lead. Porque ele teve a indicação de alguém. Mas não adianta você achar que ele já é um quase cliente querendo comprar. Não é. O indicado, o cara que indicou, que é o cliente de primeira compra, ou então cliente recorrente, você pode pedir indicação para cliente recorrente também. Existem várias maneiras de você pedir indicação. Várias maneiras. Estou dando uma maneira. Existem várias maneiras. Existem várias maneiras. Em se movал, é ampliação e comparação para SNCC antes disso. Obrigado.